Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês só um diagrama de como que acontece o processo de ilaminação à quente. A gente tem aqui o nosso metal com grãos grandes, ele vai sofrer encruamento, nós vamos ver os grãos deformados e alongados. A formação de novos grãos vai começar a ocorrer devido a temperatura estar acima da temperatura de recristalização. E a gente vai ter a formação de novos grãos até o momento onde a gente tiver a recristalização completa. Então aqui é um diagrama para mostrar o processo de ilaminação até começar a introduzir para vocês o processo de ilaminação, que é passar uma chapa de seção maior do que a abertura de dois rolos. Praticamente o mesmo princípio de fazer uma massa de pastel, pessoal. A gente passa pelos rolos sucessivamente diminuindo a espessura da nossa massa de pastel. Só que em vez de pastel a gente está usando metal aqui, né? Então a gente tem metal no início e esse metal vai ser passado por um rolos com espessura menor diminuindo a espessura. Mas a gente vai adiante aqui e eu vou mostrar mais sobre ilaminação para vocês, tá bom? Então aqui está o nosso diagrama do que e para que servem os nossos processos de ilaminação. Então a gente pode ilaminar uma placa, a gente pode ilaminar blocos e a gente pode ilaminar tarugos, tá? Então a partir de tarugos a gente pode usar laminadores aqui, diversos formatos de laminadores diferentes, né? A gente pode produzir um arame, por exemplo, a gente pode produzir perfis diferentes aqui, perfil redondo, perfil em H, perfil em L, perfil em U. Então aqui a gente consegue produzir diversos produtos a partir de tarugos, né? A gente também consegue produzir a partir de blocos também, perfis, barras redondas. A gente pode produzir inclusive tiras, né? E bobinas em tiras também, além de tubos sem costura. Vou explicar mais tarde para vocês como que ocorrem essas produções aqui, especialmente dos tubos sem costura, tá? A partir de uma placa a gente pode reduzir a espessura da placa, né? Até uma espessura menor e a gente pode produzir tubo com grande diâmetro a partir de um processo que nem esse aqui de laminação, né? A calandragem, né? A gente acaba produzindo um tubo de grande diâmetro. A gente pode produzir uma chapa mais fina, né? Que depois vai ser utilizado para fazer tiras ali, né? E a gente pode produzir tubos com costura, que a gente pega a chapa e conforma ela na forma de um tubo. E depois ele, a costura dele seria a soldagem dessas duas partes do fim da chapa que se juntaram ali para formar o tubo, tá? Ou a gente pode produzir diversas chapas mais finas, né? E ou então a gente pode parar com chapas mais grosseiras mesmo, que são outras produtos utilizados. Então, esses aqui são os diversos produtos que podem ser produzidos por laminação. E aqui um diagrama rápido e básico dos principais processos de laminação. Eu vou apresentar mais detalhadamente um por um aqui. Um por um não, mas alguns dos mais importantes aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, a laminação convencional é um processo mais simples, que a gente passa uma chapa de um diâmetro maior do que espaço entre dois rolos e aí conformando esse material. A gente tem o laminador em trio, que eu posso pegar esse material aqui, conformar e já passar por um outro passo, onde um rolo, o rolo que é utilizado no primeiro passo de laminação pode ser utilizado no segundo passo. Tá lembrando só, na laminação aqui a gente tem forças compressivas, né? E na superfície aqui a gente acaba tendo uma tensão de cisalhamento entre o rolo e a nossa chapa que a gente está tentando conformar, tá? A gente pode ter também o nosso laminador quadro, que é quando eu preciso de diâmetros menores de rolo, tá? Para evitar a flexão, né? Que o rolo mais fino, mais fácil ele acaba flexionando, tá? Normalmente esses materiais aqui podem ser feitos de ferro fundido, por exemplo, tá? Entre outros materiais eles podem ser feitos também, mas eles podem sofrer flexão. Então, para evitar isso a gente usa um cilindro maior, que evidentemente é mais difícil de fletir, que vai ser acoplado no cilindro menor para reduzir o tamanho dessa chapa. Uma outra coisa importante a se mencionar sobre laminação é que normalmente os primeiros passos de laminação, quando a gente pega as chapas mais grossas, que elas vão passar por outros passos de laminação, normalmente esses primeiros passos de laminação são feitos a temperaturas maiores, tá? Por quê? Porque ali eu quero caldear os nossos furos lá no interior, tá? Eu quero produzir, eu não quero encruar muito, porque eu tenho um passo de laminação mais para frente, tá? E eu quero também, meu acabamento superficial ainda não... Eu estou preocupado mais em diminuir o tamanho da chapa, a espessura da chapa, do que efetivamente no acabamento superficial. Conforme eu vou chegando mais para os produtos finais, eu começo a focar mais em acabamento superficial, então eu vou baixando a temperatura, aí o meu produto final ele já não precisa ser tão... Ele pode ter uma dureza elevada, porque não vai passar por muito mais processo de conformação, ele vai para outros processos aí, ele pode ter uma dureza bastante elevada. Então, eu começo em temperaturas mais altas, eu vou progressivamente baixando a temperatura para que eu produza um metal bem adequado no fim e não quebre ele lá no início, né? E não chegue lá no fim com acabamento superficial muito ruim, tá? Então eu baixo a temperatura no fim para obter as características mais adequadas referentes à iluminação a frio e lá no início eu estou buscando as características mais adequadas referentes à iluminação a quente, tá? Então a gente tem outra configuração aqui para produzir chapas mais finas, né? Usando rolos mais finos, de diâmetro menor, né? A gente acaba usando essa configuração aqui, que é essa sem dizimir aqui, que é uma outra configuração onde se utiliza rolos mais finos e para chapas com espessura menor, tá? Eu também posso ter um trem de laminação onde o produto de uma laminação automaticamente já entra em outra e progressivamente diminuindo o tamanho, né? A espessura da chapa, tá? Então reduzindo bastante a espessura da chapa do primeiro, da primeira cadeia de laminação para a segunda cadeia, tá? Então aqui são exemplos de processos de laminação convencional, tá? Vocês podem ver a configuração, diferentes configurações de rolos, tá? Então eu vou seguir adiante. Aqui a gente tem o processo management, né? Que é um processo de laminação que ele é dedicado a produzir tubos sem costura, ou seja, a gente começa com uma barra maciça, tá? A gente vai fazer, a gente tem um cilindro de laminação, dois cilindros de laminação girando em direções opostas, fazendo, promovendo o giro desse tubo aqui, nesse movimento. E a gente tem uma peça com o nome de mandril que vai acabar furando esse tubo no interior dele, produzindo o nosso tubo sem costura. Qual que é a diferença do tubo sem costura e com costura? Bom, o tubo com costura inicialmente era uma chapa, tá? E aí ele é produzido a partir da soldagem de uma chapa na outra. Esse aqui não, esse aqui é uma barra maciça e a gente, como tivesse cavado o interior dessa barra, através do uso desses dois cilindros de laminação e o mandril entrando pelo centro dessa barra, produzindo a cavidade a partir da ruptura do metal aqui no interior, tá bom? Então, essa é a maneira como se faz tubos sem costura, ou seja, sem aquela parte soldada. Então, de diversos diâmetros, precisa de passar por inúmeros passos de laminação para obter o produto final com os tamanhos, né? Diâmetro interno, diâmetro externo e espessura do nosso metal adequado, tá bom? Então, essa é mais uma forma de fazer o processo de laminação. Aqui a gente tem a laminação de roscas, que a gente passa nossos materiais aqui, a nossa peça bruta, por uma matriz com o nome de pente, né? Que ela tem o helicoide exatamente da maneira que a gente quer a rosca acabada, né? Então, a gente passa o metal, a nossa peça bruta aqui, e aí prende ela numa matriz fixa, a matriz móvel vem e produz a nossa peça acabada aqui, tá? Aqui eu consegui uma foto de uma rosca sendo feita, acho que não sei se é numa barra, né? Então, aí um exemplo pra vocês aqui de como se faz a rosca, acaba obtendo uma rosca com... Normalmente o que a gente deseja é que a parte da rosca tenha um acabamento superficial bastante preciso, né? Porque ela precisa ser rosqueada, provavelmente em algum lugar, num parafuso, né? E aí, além de ter um acabamento superficial bastante interessante, um processo feito a frio, também tem o encroamento da superfície que promove uma dureza bastante elevada, o que é bastante interessante para as aplicações que a gente precisa de um parafuso. Ele precisa ser duro na superfície, um, pra não acabar estragando a rosca, ele também precisa ter precisão dimensional, então é de que a nossa laminação entra a frio, ela entra com todas as características ideais para que o processo seja realizado. Então, assim que se é, a gente produz as roscas, né? A partir desse tipo de laminação aqui com uma matriz fixa e outra matriz móvel, produzindo rosca a partir de uma meia pressa bruta, tá bom? Vamos adiante. Aqui a gente tem o exemplo de uma laminação transversal, aqui, ó. A gente vê um cilindro de laminação e a peça a gente consegue acabar alongando, produzindo esses diâmetros diferenciados aqui nesse tipo e, inclusive, nesse caso aqui, a gente produz um entalhe na peça a partir da passagem por esses dois cilindros com um detalhe aqui na superfície do cilindro que acaba produzindo um material com esse formato diferente aqui, tá? Então, a gente tem aqui, nesse caso específico, a gente vê que vários passos de laminação acabam modificando, fazendo, criando um pescoço na minha peça aqui, pra produzir diâmetros já mais diferenciados, que não são aqueles que a gente consegue imaginar facilmente quando eu cito um exemplo clássico de laminação, tá bom? Então, esse é o nosso último slide aqui, o último equipamento que eu tinha pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer o slide de encerramento, por sinal, o slide de encerramento da disciplina, inclusive, né? E aí, a gente finaliza a aula de hoje e a disciplina de máquinas e equipamentos metalúrgicos, tá bom? Vamos adiante ali com a finalização. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui e falar que se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me procurarem, seja via WhatsApp, via Moodle ou então via Classroom, se eu estiver utilizando. Então, se a gente já estiver em aulas presenciais, porque eu acabei gravando isso aqui durante a pandemia de Covid-19, né? Vocês podem me procurar no Instituto Federal, no Campos Columbá, lá em... Seja na sala dos professores, na sala de aula ou então nos laboratórios de metalurgia. Então, por onde vocês me encontrarem, eu vou estar à disposição pra responder alguma dúvida, se eu não estiver transitando entre uma aula e outra, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos que prestaram atenção na aula e... Se você caiu aqui de paraquedas, não estuda no Instituto Federal de Campos de Mato Grosso do Sul, no Campos Corumbá, você pode me procurar via e-mail, tá bom? Inclusive, se você é estudante, também pode me procurar via e-mail, embora a gente tenha muitos outros canais mais rápidos de comunicação, tá? Então, eu quero agradecer a todos por terem prestar atenção na aula e acho que era isso que eu tinha pra dizer e esse é o encerramento da nossa disciplina de máquinas e equipamentos e é basicamente isso que eu tinha pra falar hoje. Então, tchau, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está assistindo isso, mas eu desejo uma boa sorte pra você nos nossos exames finais, tá bom? Tchau, tchau.